A fé é a vida, a fé é a vida Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh Levante tua voz, Louie Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras são sem fim Seus olhos São olhos, são olhos Mais uma vez, lembre que Ele é grande Grande é o Senhor Só Ele é grande Grande é o Senhor Suas grandes obras são sem fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Concei em e a mil fiel Vida e digno em tudo que prometeu Agradável E eterna a sua vontade Te amo, Deus Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras são sem fim Seus olhos, são olhos Mais uma vez, igreja, cante Grande é o Senhor Grande é o Senhor Não tem fim, sobre mim, sobre mim Sobre mim, sobre ti, sobre nós Sobre a nação do Brasil Sobre os olhos do mundo Estão os olhos de um Deus apaixonado Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Brilhando a luz da tua glória Grande é o Senhor Grande é o Senhor Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e Grande é o Senhor Brilhando a luz da tua glória Grande é o Senhor Grande é o Senhor Brilhando a luz da tua glória Grande é o Senhor Uma só voz Adoradores Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero te ver, Senhor é Deus Santo, Santo Santo, Santo Senhor eu quero te ver Te ver, Te ver Eu quero te ver Quero Te ver Quero Te tocar Quero Te abraçar Quero Te ver Quero te ver Eu quero te tocar, eu quero te abraçar Quero te ver Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor Pois tu és santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Santo, santo, santo Dê uma sua voz, declare Santo Justo, maravilhoso, fiel, verdadeiro Sem igual Oh Santo Sinto 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 Sinto